Música Passear por Cachoeira é fazer uma fascinante visita ao passado. Situada às margens do rio Paraguaçu, a cidade respira história em todas as esquinas e é uma das principais referências da cultura da baianidade. Cachoeira é uma das cidades baianas que mais preservaram a sua identidade cultural e histórica com o passar dos anos. A imponência do seu casaril barroco e dos vários monumentos que compõem o seu valioso conjunto arquitetônico levaram a cidade a alcançar o status de monumento nacional. Tombada em 1971 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Cachoeira é, depois de Salvador, a cidade baiana que reúne o mais importante acerto arquitetônico no estilo barroco, típico do Brasil Império. Música Importante por seu passado de glórias, além do título de monumento nacional, Cachoeira também possui o status de cidade heróica, fruto da sua participação decisiva nas lutas pela independência do Brasil. Uma cidade boa, gosto, quando eu posso sempre andar pela cidade, eu gosto de andar porque são coisas que trazem o suído positivo para mim. Música Durante os séculos 18 e 19, o comércio e a fertilidade do solo fizeram de Cachoeira a vila mais rica, populosa e uma das mais importantes do Brasil. Seu porto era utilizado para escoamento de grande parte da produção agrícola do recôncavo baiano. Música A significativa presença de africanos e afrodescendentes em interação com europeus de várias nacionalidades em Cachoeira, durante o período escravista, é um dos fatores que originaram a riqueza e diversidade da cultura popular na cidade. Aqui é possível encontrar manifestações culturais que sobreviveram ao tempo e resistiram à modernidade. É o caso da comunidade da Boa Moura, uma companhia formada por mulheres negras, todas por mais de 50 anos e descendentes de escravos. Música O samba de roda de raiz, considerado pelo Ministério da Cultura como patrimônio imaterial brasileiro, é destaque entre as manifestações culturais preservadas na cidade. Música O samba de roda de raiz, considerado por que os antepassados e a diversidade cultural dos povos, fazem de Cachoeira um local mágico, para o qual milhares de turistas se dirigem de várias partes do mundo. Música